Salve galera, firmeza? Bom, voltamos com mais um vídeo, hoje vamos falar do que saiu nas bancas, pelo menos o principal, que é do meu gosto e que eu acho que você vai gostar, e vamos falar também do fim da coleção da Eagle Moss, da DC Comics. Você sabe que eu sou DC Nauta, com muito orgulho, certo? E saiu o último volume, rapaz, finalmente 120 edições, essa completa, 120, né? Então a Eagle Moss terminando a coleção aí, e mais 21 especiais também, que eu pelo menos comprei acho que 22 especiais, né? Especiais que nem esse aqui, certo? Esse é do Crocodilo, esse aqui é do Dark Side, que eu tava esperando muito. Então é uma coleção de figuras muito importante, assim, porque eles lançaram desde Jonathan Rex, certo? Jonathan Rex é um cara que eu tava esperando faz tempo, lançaram um muito legal do Lobo, ó. Então tem vários especiais legais e 120 edições. Pra quem não conhece a coleção da Eagle Moss, são os bonecos de metal, né? De quase igual chumbo, assim, muito bem pintados, muito legal, aqui tá aqui atrás, aqui ó, tá aqui atrás da coleção. E pra emendar essa questão da Eagle Moss, aqui no Brasil tem um cara chamado Tadeu Santos, que ele tem uma empresa chamada Set Dust, Toys, eu acho. E é muito legal, assim, que eu não lembro o nome, nome em inglês, velho. Mas esse Tadeu Santos, ele tá no Facebook, você procura lá, cara, olha o trampo que o cara faz, velho. Olha que magnífico. É a mesma escala da Eagle Moss, né? Esse aqui baseado no traço do Jack Kirby, né? Total, olha isso aqui, ó. Ainda acende e não tem que ficar trocando LED, velho, que é o mais impressionante. Então é um trabalho muito bonito, muito bem feito, do Tadeu Santos. Eu indico também. E ele faz séries exclusivas que ninguém mais faz, mano. Por exemplo, agora ele tá fazendo a série do Thundercats. Aí você entra num grupo na internet, tá ligado? Se cadastra com ele e só você e mais 7 ou 8 ou 10 pessoas vão receber essa coleção do Thundercats. É muito legal. Então entra lá, Tadeu Santos, acho que é 7 Dust Toys. Depois eu ponho aí a legenda embaixo direitinho, tá bom? Agora vamos falar de quadrinhos. Meu, eu nunca li mangá, né? Eu li, sei lá, 10 anos atrás alguns mangás, mas eu nunca li essa nova vertente do mangá. Então hoje eu resolvi pegar na banca o começo do Thin, que é do Iron Hero, a série, né? É Kengo... o problema é o nome dos caras, velho. Kengo... é Kengo Hanazawa. Ó, Kengo Hanazawa. E comecei a ler, adorei, mano. Muito cinematográfico, muito bem feito. Então, ó, tá aí a dica pra vocês. E muito bem desenhado também, é muito legal, certo? Eu vou entrar nesse mundo aqui do mangá porque eles vão ficar pra trás também, em termos de visual, de leitura, né? A gente tem que se... cada vez se renovar mais. Então, você manja de mangá? Manda umas dicas pra mim aí também, pra mim não perder tempo, beleza? Me ajuda aí. Saiu a Preview, essa revista especial do Deadpool, mas não é por causa só do Deadpool que eu comprei, embora eu me diverti muito no filme. Mano, é porque tem um pôster muito lindo do Han Solo, certo? E o pessoal, um fala mal, um fala bem, um puta filme que saiu. E também tem, ó, tem uma matéria especial, cara, que eu gostei muito, 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 desses mestres dos efeitos especiais aqui, ó. Esse cara, inclusive, eu já trabalhei com ele na locação da Fox e eles estão... eles têm um Cinelab, né, mano? Que é uma série bem legal. Então, meu, tem muita coisa de cinema, muita coisa bacana. É uma revista legal, essa Preview aqui. Enquanto a gente espera, a número 100 dos super-heróis que ainda não saiu na banca. A Mundo dos Super-heróis ainda não saiu. Estamos esperando. Parabéns pela centésima edição, que é muito orgulho pra gente, né? E adivinha o que saiu, cara? Num preço bom, que você pode pegar tranquilo, tá ligado? O cara chama Marine, né, mano? É um cara que eu nunca tinha lido. Enrico Marine, certo? E quem faz a abertura do livro é o Jim Lee. Olha o tamanho desse livro encadernado, não é muito grosso, certo? Mas é uma obra espetacular, velho. É sobre o Batman, O Príncipe Encantado das Trevas, livro 1 de 2. A Panini lançando e eu vou falar pra você, R$22, cara. Inacreditável edição de luxo. Ó, edição linda, pintada, roteiro e arte do Marine, certo? Impressionante e muito legal, porque tem um Batman nostálgico aqui, meio moderno, mas ao mesmo tempo tem um Coringa tumultuando tudo naquele clima carnavalesco do Tim Burton, que é um clima pouco explorado nos quadrinhos, né? Você sabe, o pessoal não explora muito esse clima carnavalesco. Fora isso tem a Mulher Gata, então é sensacional, mano. É uma edição que vale a pena. E, olha o que saiu aqui, não sei se você chegou a ver os vilões, tá ligado? Da Marvel, pela Salvat. A Salvat acertou muito nessa coleção, olha aqui a coleção, coleção bonita, certo? E o segundo, né, que eu comprei agora, é o Doutor Destino, mano. Cara, esse exemplar, não é só porque tem o Jack Kirby, não, e o Stan Lee logo de cara, então você já vai pegar a formação clássica. Mas não é por isso. Depois tem o Ed Brubaker e o Pablo Raimond, que aí completa a edição com chave de ouro. Tem fichário, capa extra, né, mano? Olha essa capa extra aqui, magnífica. Dá pra ver aí direitinho? Dá. Beleza? Tem a época da Secret Wars, né, a capa da Secret Wars. Meu, a edição muito bonita. R$54,90 é um preço justo, encadernada, capa dura, bonita. Claro que tudo podia ser um pouco mais barato, né, mas é, você sabe. E nós estamos em clima de Rogue One, estamos em clima de Comic Con Experience. Aí o cara fala assim, meu, esse cara é doido, ele tá falando de Comic Con no meio do ano. Ó, desde 2016, 2015, meu ingresso, esse ingresso aqui eu gosto, que eu meti um VIP nele, né, eu e o Edmaria. Nesse tempo que dá pra pagar, eu der de pouco. Por que que eu tô falando isso? A gente vai ter uma mesa, eu e o Alexandre Edmaria, o meu sócio, o meu parceiro. Vamos ter uma mesa na Comic Con, a gente tá muito feliz. Então passe por lá pra mesa pra pegar o seu quadrinho autografado e falar com a gente. Beleza? Ó, o que eu tinha pra falar? Acho que é isso. Obrigado pela presença. Entra lá, se cadastra, toca o sininho. O canal tá aumentando, eu tô muito feliz, agradeço vocês. E semana que vem tem mais. É nóis. Meu pai não sabe que quando ele sai, o Falcon vira Melquim. E aí Ó, o complexe gente. Até mais. Tchau, tchau.